Olá docinhos, como estão? Estamos aqui para mais um vídeo em Nociência of Darkness Começando para avisar, eu estou jogando em um lugar diferente de novo Como sempre, a questão é que como está meio agitado aqui em casa Pode ser que tenha algum barulho E também porque eu machuquei minha boca Está com um cortinho aqui no meu lábio Então às vezes eu posso parar de falar? Não estou roteando a falar muito Então paramos aqui E bom, descobri, a gente tem que ir lá para baixo Para aquele lugar, eu lembro que tem um gigante lá Então, se tem gigante é porque tem coisa interessante Eu já salvei aqui, eu me curei Vocês viram no vídeo passado que não foi nada fácil E bom, agora lá para baixo Passar por aqui não é tão difícil assim, mas Tá, bora aqui Bora, passa Eita, me pegou, nossa, eu não acredito Espera, vou resetar o jogo, calma Bora começar de novo Não quero levar a mordida desse bicho não Eu consigo, bora Eu consigo fugir dele numa boa Eu acho que tem que ser por aqui Bora Pronto, assim, ótimo Agora eu desço para cá Pronto E bom, eu tenho que ir para lá, né Opa Deixa eu esperar o totózinho passar Ai meu Deus do céu Aqui é um pouco complicado Ai meu Deus do céu Ai meu Deus do céu, calma Tá vendo ainda, meu Deus do céu Tá, e quando eu subo aqui Quando eu subo aqui eu chego nesse lugar Estranho Eu parei daqui da última vez Eu tava jogando sozinha E eu cheguei aqui Bom, não sei o que é aquilo ali Eu não vi da última vez Para não tomar spoiler O que é essa estátua aqui Lugar estranho O que é esse monte de osso por aí Nossa, uma chave estranha Onde é que será que ela vai Ela vai queigar Quer dizer Aposto que tem você naquela porta Tá Os meus itens chave Eu tenho a lamparina Que eu não preciso Tem quatro espelhos Grandes informações E sendo descobertas com eles Tá, eu tenho quatro Será que tinha mais? Eu explorei tudo nesse jogo Eu me esforçei para pegar todos os espelhos Tá, agora a gente tem que voltar Tá, vai ser um pouco complicado Mas a gente consegue Bora É óbvio que essa chave pega Naquele lugar lá Bora por aqui Ele tá Corre, meu Deus do céu Corre Corre, 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 corre Tá Nossa, travou Tá bugou Tá, bora aproveitar Que a gente já tá aqui Eu acho que É, só tem essa porta Para abrir, né É, abriu Bora, entra Bora dar uma cozinhada Eita, acho que não era Para eu entrar, né Acho que eu devia salvar Eita, acho que eu tenho que salvar antes É melhor Não tem lugar para salvar por aqui, não Tá, bora ver se eu consigo salvar Bora esperar o Totózinho passar ali Eu vou do mesmo jeito Que eu Que eu vim Eu tenho que ficar ali Nessa posição aqui E correr Deixa ele passar Quando ele estiver ali Qualquer coisa tem água ali Eu posso me curar Bora Corre, corre, corre Eu vou entrar aqui Eu vou entrar aqui Só para ele Pronto Eu não vou aqui Obviamente Eu já avancei aqui Inclusive foi aqui Que eu achei o outro espelho É porque Quando eu volto É que quando eu volto Ele já não tá mais Pronto Daqui de cima Ele não me vê não Pronto Mais fácil Passa aqui Tá, vou salvar ali Para o precaução Epa Tá, eu salvei no Dois Eu vou salvar no três Peraí Deixa eu ver um negócio Tem mais, mas eu não consigo ver Eu não consigo ver Então vai ser no terceiro mesmo Tá, agora bora descer lá para baixo Do mesmo jeito que eu Que eu fui da última vez Aita, não Assim não Tá, fica aqui Pronto Tá salvo ali Então tudo bem Tá, tem água ali O que me preocupa um pouquinho Né Mas ok, né Tá, eu não dei nada aqui Tá, da última vez Eu fui pra cá, né Será que tem alguma coisa aqui? Opa Tem alguma coisa Não, não tem nada aqui Então acho que Tem uma estátua de um gato Tem um monte de buraco Como se alguém estivesse cavando Mas Não dá pra subir aqui Tá, aqui não tem nada ainda, né Então deve ser na outra porta Bora aqui Tá, o que que tem aí Parece que o chão Não tem chão, ó Aqui, ó Esse é meio travado o jogo Então, ok Deve ter que esperar Ó, o que é isso? Ó É uma memória? Eu não tô contando Ela não é É a Eita, aquela moça do logo É a minha É quem? A gatinha Ó, tinha me esquecido de você É realmente triste Que ela não tenha acordado Ela? Tá falando de mim? Não se importa De ser meu presente Não é? Ah, o presente dela Ou o meu? Tá, meu presente Depois do seu cachorro Acho que ela vai querer Uma fofura pra ela novamente Ah, não, véi Que horror Essa moça Não, ela vai dar o gatinho Pra uma pessoa Que matou outro bicho Ó Bom Estão indo visitar ela Espere por mim Tá, não tô contando Então essa é A moça do lago Eu acredito que seja minha mãe Então Que ela tinha o cachorro Tá Eu não entendi Eu matei o cachorro da minha mãe Ok Aí depois disso Ela mandou pra algum lugar Um hospital Sei lá, talvez E, bom Aparentemente Essa gatinha dela Mas talvez seja pra mim Se ela vai me dar Essa gata Ah Ué Por onde eu vou? Aqui? Ah, aqui Tá, eu posso descer? Não, não posso Tá, bora dar uma olhadinha Dá pra entrar aqui? Não, não dá pra entrar aqui Não, não dá pra entrar aqui Não, deve ser por ali Tá, bora ver se eu consigo Nossa, uma ruazinha Muito bonita Tá, eu vou explorar tudo Porque é precaução, né Não que vai ter alguma coisa aí Porque não é eu que tô jogando Então Tipo, ela que tá jogando Então não faz sentido Eu ter alguma coisa Essa não é a casa dela Alguma coisa nessas árvores aqui Tá de sacanagem, né Tá, aqui eu não entro Aqui também não saio É a minha casinha Tá, deve ser aquela outra casa Então, que é a única que eu posso abrir Deve ser essa daqui A casa dela Quer dizer, a minha casa Olha ela ali Tá dormindo Eu tô dormindo? Caterine Caterine é Catarina em inglês Catarina Quem é essa? Essa voz É você, Lyra? Lyra, nossa Eu gosto de nome com... Meu nome é Lana Eu tô ali dormindo Com a minha roupinha no começo do jogo Sim Caterine Lana já ficou melhor? Peraí, eu tenho uma irmã Ela parece muito comigo Quer dizer, todo mundo se parece De jogo, mas ok Ainda não É muito triste que meu amor Esteja assim Meu amor Peraí Ela é minha mulher? Por essa eu não esperava Não fique tão deprimida Ela vai sair dessa Eu acho meio difícil, minha filha Nem os médicos conseguiram fazer isso Enquanto seu coração ainda bate Devemos orar Isso Poder da oração É, se bem que nesse mundo Eu não vi nenhuma oração Eu vi capeta mesmo Tá, é minha mãe Essa é minha... Ou minha irmã Ou minha mulher Não sei Essa história não tem muito contexto E eu tô doente Acho que depois que eu matei o cachorro Lana Não entendi muito bem ainda, mas... Ela parece minha irmã, não parece? Ó, o cabelinho pretinho Olhinho azul, que nem eu Só muda a roupa Mas como ela disse meu amor Ah, eu tô vendo a memória Peraí, aqui era onde eu tava? O Senhor Parece morto Aqui era o culto satânico de antes O Senhor Eu vou salvar no um Ah não, ah não Eu tava salvando no dois Tá Ai, a ideia... Ai Ai, Senhor Da glória Que que é isso? Tá, deixa eu dar uma explorada Bora, corre Corre, menina Corre, Senhor Meu Deus do céu Como é que eu vou fazer aqui agora? Ai, meu Deus Como é que eu vou fazer aqui? Socorro Eu tenho que dar uma explorada primeiro Vou só dar uma explorada Tem que passar ali Tá, deixa eu só conferir Calma Ai, meu Deus do céu Meu Deus do céu Calma Eu tenho que conferir, tá Ai, meu Deus do céu Ai Tá, agora tá aberto Eu suponho Ai, meu Deus do céu Ai Tá me matando Sai Tá bom, tá Já entendi Eu só morri Pra eu poder conferir Se tava certo mesmo Tá, esse jogo não combina A música do não combina com o jogo Bom, gente Esse foi Amagadido Acabou Esse foi o vídeo Espero que você tenha gostado Eu só morri mesmo ali Pra conferir, tá Eu tenho que ir ali Apertar o botão e fugir Que bom que Assim, tinha água lá Mas eu acho que eu não posso voltar Então, ok Eu tô meio confusa com essa história ainda Tipo, pelo que eu entendi Assim, eu matei Aparentemente eu matei o cachorro E depois disso Alguma coisa aconteceu comigo Eu treino em coma Sei lá Aquela era minha mãe E aquela mulher Eu não sei quem é Acho que deve ser minha namorada Eu não sei É porque ela me chamou de amor Mas Tipo, ah, o meu amor Mas Talvez seja minha tia Minha irmã Eu não sei Eu não sei como é que as pessoas Tipo, às vezes as pessoas Dão apelidos pras outras Eu não sei Explicaria porque Aquela gata Tô fazendo coisa comigo Explicaria Mas sei lá Aquela gata era a gata da minha mãe Talvez eu tenha feito alguma coisa com ela E não lembre Mas não sei Alguma coisa Eu não tô entendendo muito bem a história Tô entendendo o básico do básico Mas ok Tá interessante É um jogo um pouco diferente E bom Bora ver se eu consigo Passar aquele negócio lá Aqui na última vez Quer dizer Duda No próximo vídeo No próximo vídeo Bom, um beijo E até o próximo vídeo Tchau Tchau